Música Isso aí é só uma pequena amostra, né? Porque houve muitos outros. Esses conflitos desse período da Guerra Fria eram menores, não eram guerras mundiais. Mas eles nunca deixaram de existir. É importante que você compreenda, porque às vezes a definição de Guerra Fria confunde. Não havia guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Não. Diretas. Mas havia os conflitos indiretos, que foram esses que vocês viram. Certo? Como eu digo, alguns dos conflitos chamam a atenção. Hoje nós vemos os Estados Unidos perseguindo todo mundo em busca dos terroristas. Pois eles eram amigões dos terroristas na época, olha só. Eles eram amigos do pessoal no Afeganistão. Eles eram amigos do pessoal, no caso, no Iraque. Certo? Quando eles eram do lado de alguém, pode esperar. O outro lado, quem estava apoiando, era a União Soviética. No caso do Afeganistão, era a própria União Soviética que estava invadindo. No caso da Guerra Irã e Iraque, o Irã era apoiado pela União Soviética. Então era sempre desse jeito. A Guerra Fria seguiu por muito tempo nesse rumo. Nesse período, os conflitos indiretos eram tão constantes, que surgiram duas grandes organizações militares. A primeira delas foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é comandada até hoje pelos Estados Unidos. Então todo mundo que era capitalista, pedia a ajuda da OTAN, se fosse necessário. Certo? Qualquer coisa que acontecesse, era a OTAN que iria resolver. Então, por exemplo, no momento em que havia uma necessidade de ajudar um país que é capitalista, que está sendo atacado por um país socialista, eram as tropas da OTAN que iam. Os soviéticos criaram sua própria associação, também a Organização Militar. Era chamada de Pacto de Varsóvia. Nesse finalzinho do vídeo, mostra que são as tropas do Pacto de Varsóvia que vão para a Tchecoslováquia. Eram eles que iam fazer qualquer tipo de imposição militar, se fosse necessário. Certo? Essas duas organizações duraram durante a época da Guerra Fria, e o Pacto de Varsóvia não existe mais. Agora, presta bem atenção. A OTAN ainda existe. Certo? Já foi tema de prova há pouco tempo, inclusive, o pessoal relembrando o que a OTAN faz hoje. Por quê? Porque a Guerra Fria terminou em 1991. Se eles foram criados por conta da Guerra Fria, é como se fosse algo defasado, como se não tivesse mais utilização. O Pacto de Varsóvia tanto foi defasado e não tinha mais utilidade, que ele deixa de existir. Mas a OTAN continua. E o que a OTAN faz hoje, assim por curiosidade, né? De repente isso aí pode vir a ser uma puxada para um tema que você pode vir a ver no Enem. A OTAN hoje, ela é o braço armado dos Estados Unidos. Quando ele precisa invadir algum lugar, como ele fez com Afeganistão, são as tropas da OTAN que vão junto com ele. Mas ela mudou sua temática para lutar contra o terrorismo, lutar contra insurreições, lutar contra insurreições, como no caso algum tipo de revoltas em países africanos. É a OTAN que geralmente vai. Então ela hoje não tem um objetivo tão específico quanto na época. Mas é importante lembrar que ela ainda existe. Seria ainda uma organização. Voltando àquele mapa que eu tinha exibido para vocês, se pode ver que o mundo, no período da Guerra Fria, tinha as áreas que eram aliadas da OTAN, você vê aí no azul mais escuro, o pessoal que era aliado do Pacto de Varsóvia, no vermelho mais escuro, e aquele pessoal que era aliado, mas não tão direto. Mas o mundo era todo dividido entre eles. O colega perguntou assim, se Hitler estivesse vivo na época da Guerra Fria, ele poderia fazer alguma influência? Para qual lado? Olha só, existem pessoas que fazem, inclusive livros, sobre o que teria sido do mundo se a Segunda Guerra Mundial tivesse tido uma virada diferente. Existem alguns historiadores que comentam o fato de que a Guerra Fria, evidentemente, não teria existido se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado de outra maneira. Por exemplo, o que esse pessoal defende? Eles acreditam que Hitler, ele não queria, de verdade, brigar com os Estados Unidos, nem muito menos com os britânicos, por muito tempo. Quando ele empurra os britânicos, os ingleses, para a ilha deles de volta, ele podia ter mantido aquele pessoal ali, e até fazer um acordo de paz, anos depois. A gente disse que o grande erro de Hitler, que levou ele a perder a guerra, foi ele ter se voltado para invadir a União Soviética. Então, quer dizer, a questão dele ter continuado, se houvesse a continuidade, e ele ter feito uma paz e a guerra não ter continuado a existir, realmente nós teríamos um mundo hoje, possivelmente, muito diferente do que a gente consegue visualizar hoje. Mas é tudo uma questão de previsões. Não dá para a gente chegar a realmente citar ou afirmar o que teria acontecido. A realação verdadeira que nós podemos fazer é que o mundo viveu essa Guerra Fria do fim da Segunda Guerra Mundial até 1991. Só que quando vai chegando já na década de 80 para a década de 90, o socialismo começa a perder o poder. Por que ele começa a perder o poder? Porque sai caro brigar. Fazer guerra é caro. O capitalismo ganha muito dinheiro, mas o socialismo não ganha. Porque se você tem que sustentar exércitos no mundo todo, se você tem que fazer armas, tudo isso sai caro. E logo, logo, a União Soviética começa a sentir o peso desse preço. Aqui a gente vê que muitas pessoas não queriam continuar sendo socialistas. Olha só aí. Revolução Úngara, Primavera de Praga que eu mostrei, foram duas revoltas de países que eram socialistas que não queriam ser socialistas. E eles estavam sendo socialistas por quê, professor? A força. Eles tinham medo da União Soviética. A União Soviética impunha o socialismo a eles. Essas duas tentativas falharam. Você está vendo em vermelho. Mas, depois, aconteceram outras que vão enfraquecer o socialismo mais ainda. A derrota soviética no Afeganistão. Dizem que são os dois momentos em que nós vamos ver as grandes potências humilhadas, né? O Vietnã e os Estados Unidos perdem. Um paísinho deste tamanho sem nenhuma bomba atômica simplesmente luta com os Estados Unidos até eles pedirem arrego. O pessoal já me perguntou uma vez assim, professor, por que que eles nunca soltaram uma bomba nuclear logo naquele Vietnã e acabou logo com tudo, né? que eu tinha bomba nuclear. Podia ter explodido logo eles lá. Entenda o seguinte, ninguém tinha ideia exata do que que uma bomba nuclear fazia totalmente quando se jogou aquelas bombas nucleares no Japão. O pessoal só sabia uma coisa, quando você soltava aquela bomba nuclear, ela esquentava de uma forma tal que tudo que tivesse por perto morria. E era essa a arma dela, o calor. Só que depois se descobriu que aquela bomba nuclear libera outra coisa, radioatividade. Radioatividade vai causar câncer, vai matar as pessoas devagar e aos poucos ao longo de anos seguidos. E o pior é que a radioatividade não se acaba logo. Eu libero radioatividade hoje, ela vai durar anos para se liberar. E então, ainda existe um extra. Se eu jogar uma bomba nuclear num país, a radioatividade pode ir para o país vizinho. E o Vietnã, na época da guerra, quem é que era vizinho dele? A China? Lá em cima. Quer dizer, soltar uma bomba nuclear no Vietnã era comprar uma briga extra com a China. Por quê? Porque a radioatividade ia terminar batendo ar. Então, os americanos disseram, não, cara, não dá para soltar a bomba nuclear, não. A gente tem que vencer mesmo na guerra normal. Na guerra normal, os vietnamitas foram melhores, venceram. Os soviéticos, parecido. Os soviéticos foram lutar com o Afeganistão. O Afeganistão, um país rei deste tamanho, nem litoral tem, nem para tomar banho de mar, os pobre pode. Certo? Mas, eram lutadores ferozes, né? E eles também não podiam sair jogando bomba nuclear. Iam jogar bomba nuclear no Afeganistão e espalhar para o Oriente Médio. O que que tem no Oriente Médio? Petróleo. Aí você vai deixar o Oriente Médio todo cheio de radioatividade e ninguém mais poder pegar o petróleo lá. ia comprar uma briga com o mundo todo. Então, os dois foram conflitos em que eles perderam. Mas, no caso dos soviéticos, perder para o Afeganistão foi uma verdadeira vergonha, né? O pessoal, no próprio país, começou a olhar e, xopas, vocês não tem mais aquela força que vocês tinham não, né? Estão perdendo para um país desse aí? E aí se mostrou que o socialismo estava enfraquecendo e a Guerra Fria estava chegando no final. A gota d'água foi a queda do Muro de Berlim. Está fazendo 25 anos da queda do Muro de Berlim. Então, é um tema muito importante de se lembrar. O que que era esse Muro de Berlim, né? Olha só. Aqui é uma foto da Primavera de Praga, né? Que a gente mostrou aí. O Muro de Berlim, ele era um símbolo. As pessoas compreendem ele errado. Então, presta bem atenção para tirar qualquer dúvida. Essas são imagens das pessoas derrubando o Muro de Berlim. Um dos momentos mais emocionantes da Guerra Fria, já no seu final. O Muro de Berlim, ele funcionava como um símbolo, mas evidentemente ele tinha seu papel físico. O que que ele separava, professor? Tem muita gente que pensa assim, ah, já sei, o Muro de Berlim separava as duas Alemanhas, né? Eu soube desse negócio que as Alemanhas estavam divididas. Não. A fronteira da Alemanha era muito grande. Não era o Muro de Berlim. O pessoal pensa no Muro de Berlim como se ele fosse uma espécie de muralha da China alemão, né? Não, mas não é não. Pense bem, a Alemanha era um país todo. Berlim era só a capital. Era como se fosse Fortaleza dentro do Ceará, pelo menos, né? Porque a Alemanha não é grande como o Brasil. Então, vamos imaginar. Fortaleza dentro do estado do Ceará. Berlim é como se fosse só a cidade de Fortaleza. Aí, o que que o pessoal fez? eles dividiram Berlim com o Muro da seguinte forma. Olha pro mapa. Nesse mapa, a gente vê adequadamente. Aqui está a Alemanha Ocidental. Era a Alemanha dos capitalistas. Certo? Nessa aqui, é a Alemanha... Opa, voltei. Essa aqui é a Alemanha Oriental. A Alemanha dos socialistas. Berlim fica dentro da Alemanha Oriental. Quer dizer, a capital do país ficou do lado socialista. Quando houve a Segunda Guerra, tanto soviéticos, quanto ingleses, quanto franceses, quanto americanos invadiram Berlim. Quando você está lutando uma guerra e invade um país, pra você dizer que tomou o país de verdade, você tem que tomar a capital. A capital é a cereja do bolo, certo? É o grande prêmio. Você tem que tomar a capital. E quem toma a capital primeiro, demonstra ter sido o primeiro a chegar lá e a ganhar o jogo da guerra. Então, os quatro chegaram lá de uma vez. Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. E aí 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 E aí